Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao meu mundo! Feliz 2017 pra todo mundo! O vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim, porque na semana passada, no dia 4, a gente fez um ano de mundo do Léo, cara! Um ano de canal! Então vamos ao vídeo dessa semana, que é uma tag 50 fatos sobre mim. Eu vou mostrar pra vocês o convidado que está aqui na minha casa, que eu estou pensando em sequestrá-lo ele pra ninguém pegar ele de volta. Deixa eu chamar ele aqui pra vocês, só um minutinho. Olha só quem tá em casa! Diga um olá pro Bob. O Bob é o cachorro do meu irmão, ele está passando esse mês aqui na minha casa, né? Fala oi com as pessoas. Fala. Oi, oi, essa é o Bob. Olha que bonitinho esse cachorro! Que bonitinho esse cachorro! Tá, chega. Embora o meu apelido seja o Léo, o meu nome é Leandro. Eu nasci no dia 4 de janeiro de 1987, eu fiz 20 anos na semana passada, no mesmo dia que eu completei um ano de canal. Ou foi o contrário? Eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. Quero pra vocês que eu estou tentando melhorar. Eu trabalho há 4 anos e mais um pouquinho em um hospital, aqui na cidade de São Paulo. Eu trabalho na área administrativa, mas eu não quero seguir essa área, não. Eu faço teatro há 2 anos e essa sim é a área que eu quero seguir. Eu já fiz curso técnico de eletricidade residencial, eletricidade industrial, mas eu não lembro de absolutamente nada. Eu só lembro de trocar a lâmpada, só. Mas eu já aprendi a fazer a instalação elétrica de uma casa completa e também até de elevador de prédio. Eu fazia natação até os meus 12 anos de idade, só que aí eu tive que parar, porque eu fui começar o curso de eletricidade, ou seja, nós paramos dois cursos. Mas eu já estava quase indo competir assim pelo Brasil. Poderia estar ao lado agora do César Cielo, nas Olimpíadas do ano passado, poderia estar competindo, mas não. Eu estou aqui na minha casa gravando um vídeo, olhando pro nada, na câmera. As minhas paixões atuais é ter maqui e açaí. E eu não consigo decidir qual dos dois eu prefiro mais. Como eu disse anteriormente, o meu maior sonho era fazer teatro, e eu estou realizando agora, mas o meu sonho mesmo é trabalhar com isso, né? Trabalhar com teatro, fazer filmes, fazer novelas, quem sabe? E todo esse mundo de entretenimento é o que eu quero seguir com a minha vida, né? Fazer teatro e fazer o meu canal. Outro sonho que eu tenho também é viajar pelo Brasil, pelo mundo, conhecer os lugares. Eu gosto muito de conhecer culturas novas, comidas novas. Eu adoro chocolate, só que o que eu prefiro mesmo, envolvendo, né, questões de sobremesas, é frutas. Bolo, sorvete, todas essas coisas assim, muros, e eu prefiro mil vezes que seja de frutas do que de chocolate. De preferência que seja de limão ou maracujá. Eu sou extremamente viciado em Fini, e toda vez que eu vejo na loja, eu tenho que comprar pelo menos um. Quando eu era criança, eu participava do coral da igreja. A minha família é totalmente católica, mas embora elas sejam católicas, eu não sigo nenhuma religião. Porém, eu respeito todas. Eu amo música. Eu sou muito viciado em música. Eu adoro ouvir música. Eu faço tudo que eu faço, tem que ouvir música. Eu tento estar escutando música. Eu escuto música o dia inteiro. Eu adoro conhecer bandas novas, artistas novas, estilos de músicas novos. Eu gosto bastante de música pop, eletrônica. Essas músicas estão mais agitadas, que são dançantes, assim. E eu também adoro aprender coreografia de música. Eu sou um pouco tímido e um pouco antissocial, e essas coisas me atrapalham às vezes. Mas eu tô tentando melhorar também aos poucos. Você já deve ter percebido, mas eu pinto meu cabelo há uns dois anos, mais ou menos. E eu pintei de outra cor agora no meu aniversário na semana passada, só que não parece. Parece que é a mesma cor, mas eu gosto muito dessa cor e eu pinto meu cabelo mesmo. Eu passo maquiagem pra gravar meus vídeos. Queria estar morta, porque ainda faltam 30 fatos pra eu falar, mas, né, vamos embora. E eu adoro memes, esse é um fato. Inclusive, se você não sabe o que é memes, eu já postei um vídeo sobre memes, eu vou deixar no card aqui em cima e você pode conferir depois desse vídeo. Eu sou muito fã de Harry Potter, mas eu não sou, assim, viciado, paranóico, que nem a maioria das pessoas, que sabem tudo sobre o negócio, que sabem as curiosidades inteiras, e eu não sou assim. Harry Potter me acompanhou todos esses anos, e eu aprendi muita coisa com ele. E eu até fiz uma tatuagem, né, pra homenagear Harry Potter. Eu também já fui muito fã de RBD na época que existia. Hoje eu acompanho bastante o trabalho da Fifth Harmony e da Beyoncé. Fifth Harmony, inclusive, Camila, vai se fuder, tá? Eu estou aguardando o seu álbum solo, mas vai se fuder. Eu já fui em dois shows internacionais, da Miley Cyrus em 2014 e agora em 2016 da Fifth Harmony. Eu detestava a praia, eu odiava, era uma coisa que eu detestava, embora eu nunca tivesse ido, mas no ano novo do ano passado, 2016, eu fui e agora eu quero ir direto. Eu odeio o calor. Eu já falei sobre isso também, que eu vou deixar no card que está passando agora pra vocês, se vocês conferirem depois, eu já falei sobre isso. E eu não canso de repetir que eu detesto calor. Toda vez que eu tenho contato com calor e por muito tempo eu fico irritado. Eu tenho um leve toque com coisas arrumadas. Coisas arrumadas e coisas, assim, de tamanhos diferentes que sejam embaralhadas. Eu sempre tento ficar arrumando ela pra deixar bonitinho. Mas, como eu já falei que eu sou preguiçoso, às vezes eu arrumo bonitinho só que aí ao longo da vida, né? Ao longo dos dias eu desarrumo tudo e aí eu tenho preguiça de arrumar. Então eu fico nesse amor e ódio, né? Arruma, desarruma, arruma, desarruma. Eu tenho memória extremamente fraca. Eu esqueço das coisas com muita facilidade. Eu também já gravei um vídeo sobre isso que eu vou deixar no card que está passando aqui em cima também pra vocês. conferirem depois, mas eu sou bastante esquecidinho. Eu também tenho sério problemas com horários. E é uma coisa que eu estou tentando melhorar significativamente. Eu estou tentando melhorar porque é uma coisa que também me atrapalha muito. Mas é uma coisa que eu quero melhorar porque eu também não gosto disso, não. Eu sou o terceiro filho de quatro que minha mãe fez. Três homens, incluindo eu e uma mulher. Eu tenho muito medo de lagartixa. Se você estiver aqui com uma lagartixa, já vou estar lá do lado, lá da rua. Não só de lagartixa, de tudo que corra muito rápido, né? Que corra mais rápido do que eu, que eu não consiga fugir. Uma coisa que eu admiro muito em mim mesmo é que eu sou uma pessoa muito persistente. Quando eu quero uma coisa, quando eu bosto na cabeça, eu vou até o fim pra conquistar aquela coisa. Geralmente eu quebro a minha cara. Eu me fodo bem legal, bem gostoso mesmo. Mas o importante é que eu sou persistente. Eu vou até o fim. Eu amo pulseiras. Eu vou até pegar aqui pra vocês as que eu tenho. Eu adoro pulseiras. Ih, embaralhei todas! Mas tudo bem, eu amo pulseira. Adoro, sou viciado. E não só pulseira. Cases de celular também. Ai meu Deus, calma aí. Cases de celular também, eu sou viciado. Eu, na época que eu tinha um pessoal era antigo, eu tinha muito mais. E eu pretendo comprar mais. Eu ainda não falo inglês, mas eu pretendo aprender. Mas eu também tenho vontade de aprender francês e espanhol também. Em espanhol eu já fiz um cursinho bem bosta, bem básico mesmo. Então eu arranho mais ou menos no espanhol. Eu tenho facilidade em me adaptar em lugares que não pertenço. Eu já fui amigo de gente roqueira, já fui amigo de gente funkeira, já fui amigo de gente extremamente religiosa. E eu consigo me adaptar em todos os lugares. Eu digo que eu sou o camalhão da sociedade. Ultimamente eu também estou muito viciado em decoração de casa, né? Com a reforma do meu quarto que eu vivo fazendo. Se vocês já não repararam, praticamente todo vídeo eu mudo aqui o fundo do meu cenário. Em especial, luminárias. Eu adoro luminárias. Tudo que tem a luz eu estou comprando. Eu amo dar conselhos, embora eu não saiba se meus conselhos ajudam as pessoas. Mas eu gosto de dar, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de dar minha opinião sobre as coisas e tentar ajudar ao máximo as pessoas. Por ser tímido, as pessoas costumam me achar um pouco arrogante. Eu amo bichinhos de pelúcia e o primeiro bichinho de pelúcia que eu ganhei foi esse aqui de uma menina que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca conheci o nome dela, é Gabi. E ela me seguia no SQFM, lembra aquele site de perguntas? Que as pessoas mandavam perguntas anônimas ou não. E você tinha que ficar respondendo. Então eu tinha esse SQFM e aí uma menina, ela tinha me perguntado. O que você nunca ganhou e você tinha vontade de ganhar? Aí eu falei que era o morcinho de pelúcia e ela foi e me mandou. Bichinha lá do Rio de Janeiro, nunca me viu na minha vida. E eu mandou o morcinho de pelúcia. Gabi, seu morcinho tá comigo até hoje e é um dos meus prediletos. Eu tenho um problema de não conseguir usar a mesma roupa na mesma semana. Eu não sou rico e eu não tenho muita palha de roupa. Então isso às vezes não é possível. Quando eu tenho que usar a mesma roupa na mesma semana eu fico bastante incomodado. Eu amo abraços. Eu gosto muito de receber abraço, mas eu não sei dar. E eu também tenho um pouco de dificuldade de demonstrar sentimentos, né? De dar carinho pras pessoas. Mas quando eu me acostumo e gosto de dar carinho pras pessoas, eu sou até um pouco chato. Meloso demais. Eu também tenho mania de xingar as pessoas que eu gosto. Eu acho que eu sou meio bruto. Mas essa é a minha forma de demonstrar que eu amo a pessoa. Ultimamente eu estou tentando ter uma vida saudável com a dieta paleolítica. Algum dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Que é a dieta que consiste em basicamente você se alimentar só de coisas naturais. Tentar ao máximo não comer coisas industrializadas. Bora ser fitness de 2017! Eu tenho os cortes na testa. Não sei se vocês já chegaram a reparar. Mas eu me cortei quando eu era bebezinho ainda. E eu ficava dançando na sala. O som do banana de pijama. Eu era muito fã quando eu era criança, né? Minha mãe diz, que eu não lembro. Ela disse que eu toda vez que tocava musiquinha eu ficava dançando lá na salinha. E aí teve um dia que eu escorreguei e bati a testa na quina da escada. Eu nunca quebrei um osso. E eu espero nunca quebrar a minha vida. E eu também nunca fui internado. Essas coisas assim bem bad. Nunca fui. Eu não planejo que isso aconteça comigo nunca. Em 2016 eu descobri que eu tenho meio grau de miopia. E agora eu tenho que usar óculos pra poder enxergar as coisas de longe. E eu ainda não aprendi a ter higiene de óculos. Porque esse está bastante sujo, por sinal. Eu tenho 20 anos e eu nunca namorei. E quando uma pessoa começa a chegar perto, se aproximar nesse sentido, eu afasto a pessoa. Não porque eu quero, mas é porque eu sou meio ogro mesmo com essas coisas de relacionamentos. Eu tenho duas tatuagens. Que é esta homenageando Harry Potter. E essa daqui que é um raio, também pode ser considerada Harry Potter, afinal. É raio na testa. Mas essa daqui eu fiz por um significado pessoal mesmo. Quando o raio cai, anuncia a chuva. Anuncia uma tempestade. Então é uma sinalização de que algo grande está por vir. Eu não tenho vontade de fazer mais. Na verdade, não sei se eu quero fazer mais. Por conta até do teatro. Mas se qualquer dia eu for fazer alguma outra tatuagem. Eu quero fazer uma com um significado muito importante. E esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero muito que você tenha gostado dele. Dá um like aí que me ajuda muito agora, nesse momento. Porque o YouTube está um pouco diferente em questão de like e visualização. Parece que ele está apontando mais like do que a visualização. Está um negócio doido. Então já para você me ajudar muito, já dá um like aí. Esse joinha que está aí embaixo. Porque não te custa nada, né? É só você clicar e que me ajuda muito, tá? Compartilha nas suas redes sociais também, se você gostar desse vídeo. Mostra para todos os seus amigos. Se inscreve quando você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo meu. Me siga nas minhas redes sociais também que estão por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Até mais.